Vamos mostrar aí um pouco da feira, um pouquinho da feira, sair perguntando os preços mais uma vez. Acompanha aí galera, vou virar a câmera aí. É isso aí, vamos sair perguntando aí o preço. Bora Mariano! Virar aqui pra eu ver meu amigo Mariano. Mariano, cá! Olha aí pessoal, olha aí. Olha o amigo Mariano, tá bom graças a Deus? Mora onde? Perto de Nenha. Perto de Nenha, é isso aí. Vamos embora, vamos embora. Eita! Olha o milho verde, hoje aqui é minha vontade. Olha, tá de quanto aí o milho aí amigo? Um real, eita, a mão de mil e cinquenta. Olha, tá aí vendo? Aqui é enchendo e derramando meu filho, chega pra cá. Só pega um tamo preço, só pra... Valeu! Eita, que feira hoje tá uma coisa. Hoje tá lotado, o cabo do peixe tá lotado. Opa, seu Hugo! Mas rapaz, olha o bom aqui aí, tá bom? Tá tudo na paz, graças a Deus, né? Tudo de bom pra você. Tá comprando hoje, né? Sua filmação tá boa demais. Boa demais, hoje nós pegamos no bicho, viu? Pega! Se Deus quiser. Eita! Menino, ó, é bom tá aqui, ó. Bom não, mel, é caju. Caju do amigo Dojinho aqui dá certo. E aí, Dojinho, tá bom? Como é que tá o preço do caju aí? Fala aí. O preço do caju tá 5 por 10, tá de graça. 5 por 10? Oxe, o caju... Por que o caju tá tão barato assim, rapaz? Pra mozão e pra mozão. Quero pra remédio. Eita, rapaz. O caju, mas... Limão com limão, é de quantidade, mel de cupira italiana. Vai. De toda quantidade. Cadê o mel? Eu tô falando... Limão não, mel. O mel tá dentro do caju. O mel já vem dentro do caju. Mas o mel tá ali, eu tô vendo, ó. É uma garrafa, de cupira, inteira. Mel de cupira, mel de... Como é que tá o mel de cupira? 30 reais a garrafa. 30 a garrafa. É de graça, amor. Pra remédio. Pra remédio. Não, mas o preço é isso mesmo. É difícil. É difícil. E limão aqui, ó. É sobrando, viu? Comer mel de tubiba. Vai limão, tá achando a tubiba com mel. É, as tubibas tão tudo secas. Valeu, meu patrão. É enchendo e derramando, viu? Já as tubibas já vem na mão. Agora aqui é o caju do Dovin, viu? Valeu, Dovin. Valeu. Valeu. Ó o milho, ó. É o cara aqui que é homem na Serra do Rio. O cara que é homem na Serra do Rio. É ele mesmo, viu? Ó, é a mulher do milho aqui, dona Cristina. Ah, Maria. Agora aqui é a mulher... É a mulher do milho, viu? É, amiga. É. Como é que tá o milho aí? Não tem jeito nenhum. Não, mas a mão de milho dá como? Dá como a mão de milho aí? Vou dar 30. 30. Olha, aqui tá mais barato, tá vendo? O negócio é procurar, que o preço aqui baixou. O preço aqui tá bom. Olha. Opa, galera. Eu tô chegando lá, viu? Tô chegando por lá, viu? Não, porque eu tô de bolo de goma. É, eu tô... Aqui é oi bolo de goma agora. Só tem oi de hoje. É oi do milho, hein? Ó. 70 centavos. 70 centavos. Aqui a mão de mil tá 30. Ali tá por 50. Aqui tá mais barato. Tá bom, galera. Olha. Olha. Ximari. Olha. Fala aí. Milho doce. Eu passo a dar de a boca. Opa, piau. Vamos embora. Olha. Vamos embora. Vamos embora. Bora, Dudinha. Bom dia, dona Guimar. Olha. A mulher aqui, ó. Toda chique. Olha como é que tá o preço aqui do alface, coentro. Vamos fazer logo a feira completa. É verdade. E muito feliz estou aqui. Estou vendo você fazendo essa propaganda das todas. Vocês estão vendo aí. O banco de ganho que nós estamos vendendo hoje. Muito obrigado, Guimar. Pra você e pra todos da feira. Bom dia. É isso aí. Que Deus abençoe também. É que eu comprei. Todo sábado eu tô passando por aqui, viu? Eu tenho tempo que eu já dá pra tudo. É verdade, é verdade. Obrigado, viu? E aqui é o galego do velho. Bora, galego. Tem mais? Tem mais? Bora, galego. Tem mais? E aí? Vamos seguir viagem. Vamos acabar com, né? Ó, o homem quer trocar o chapéu aqui. Troca não, troca não. Bora, homem. E aí, como é que tá o preço? Fala aí o preço do pimentão agora. O preço do pimentão, três reais. Três reais o pimentão aqui, ó. É enchendo e derramando. Batatinha. Cebola, batatinha. Batata doce. É o brejo faz. Tá no brejo faz hoje aqui, tá? Pronto, valeu. Valeu, vim. É isso aí. Bora, galego do brejo. Esse aqui é o homem, viu? E aí? Tá sorradendo aí. É, hoje eu tô... É, eu e bolo de goma aqui hoje, viu? Nós somos foda, rapaz. Vamos embora. Ave Maria. Bora. Bora, Gi. Bora, Gi. O que é o peixe de goma aqui, ó? O negócio tá bom. Feijão verde. Que feijão é esse, hein? Isso é feijão gandu, hein? Não. Eu não sei não, mas pra mim isso é feijão gandu. Vamos seguir, vamos seguir. Opa, doutor. O senhor tá bom? Bora, João Bosco. Vai pegar uma ferruz. O negócio tá bom aqui. Bora, Piau. Olha o tempero verde. Aqui é enchendo e derramando, viu? A barraca do tempero verde. Aqui é o Fernando da bicicleta. É, isso aí é doutor Fernando. Eita, que negócio aqui tá bom. Bora, Naldo do Peixe. O homem mais famoso de Serra Branca, viu? Aqui já tá conhecido, viu? Olha, quer comprar um peixinho, vem pra cá, né, Naldo? Pra cá que tem qualidade. Preço, promoção, qualidade. Só aqui. É só aqui. Aqui você acha, viu? E o negócio aqui é organizado. O cabo tira por aqui, ó. Filézinho de peixe. É. Valeu, Naldo. Valeu, meu. Valeu, e olha. É isso aí. E o parceiro ali só, ó. Luizão só. Desclamando o peixe ali, ali. O homem é profissional, viu? Valeu, Naldo. Valeu, cara. E aqui já tem a rede e a tarrafa. O cabo quiser, já vai logo pra pescada, né? Se o cabo não quiser comprar, ele compra a rede e a tarrafa e vai pescar. Tem a rede pra dormir lá dentro do quarto. E tem pra dormir também. Mas, rapaz, vamos ver bem pensado, viu? Bora, meu amigo, na nada da serrinha. Siga, Pebinha. Vamos comprar peixe. Tá bom, doutor? Comprando um peixinho aí, ó. Bença, padrinho. Bença. É o jeito, né? Deus diga. Deus te abençoe, né? Agora vai trabalhar pra ganhar o dinheiro. Vai trabalhar. Batata, macaxeira, batata doce, laranja, banana. O negócio aqui tá bom, isso não é nada. Tem uma amiga a Luísa, hein, Pebinha. A Luísa tá danada, rapaz. A Luísa é o cara mesmo, viu? A Luísa não tá pegando nada. Não tá pegando peixe nem pôr sal. Tá difícil, tá difícil. Bora, Nero. Bora, Nero. Bora, Piau. Eita, feira boa, danada, nanada. Nanada já fez a feira. Deixa eu filmar ele aqui. Ele já fez a feira dele aqui, ó. Tá bom, ruim é dinheiro, meu. Só tá difícil o dinheiro. Bora, Moiti. E é? É. Olha. Eu não tenho dinheiro. Bença, padrinho. E aí, padrinho, o senhor tá bom? Eu tô bem, cara. Meu amigo é Dinan da Serrinha aí. O homem é conhecido. Olha, deixa eu filmar essas duas figuras junto aqui, ó. Ele manhã nada. Olha. É, tá vendo? E aí, como é que tá as coisas aí? Boa, Dinan? Boa, beleza pura. Graças a Deus. Nós nem tamo, nem tamo com buchê, nem tamo passando fome. É, é, tá escapando. E nós tamo escapando. Tá bom. E eles que nem um papão. É, mas que doido, viu? Eu também vou assim. Ô, paixão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, rapaz. Tá bom, rapaz. Tudo bom? Bora. Bora. Opa. Vamos pro Japão. Vamos pro Japão. Eita, que é abacaxi. Pra não tirar ressaca, tá bom, né? Olha, já me encontrei com o meu parceiro aqui. Já me encontrei com o parceiro aqui, ó. Bolo de Goma. Eu passei ali, aí Guimar. Disse que isso é Bolo de Goma, eu digo é não. Aqui tem espaço pra todo mundo, né, Bolo? É isso aí, tá vendo? É isso aí, tá vendo? Valeu. Bora. Soneco. Ó, até chegou o fim da feira. Chegou o final da feira, ó. As galinhas, pô, né? É isso aí, pessoal. É só pra passar aqui no meio da feira mesmo. Final da feira já é ali. Bora. Bora. Beleza. Feito aqui no melancia aqui, ó. E daqui pra frente é o fim. Valeu. É isso aí. Quem gosta aí, se inscreva e deixa aquele like.